De acordo com a diretora da APAI, Carlos Almeida, Lides Baldiceira, o propósito da semana é conscientizar a sociedade sobre a luta pelos direitos das pessoas com deficiência. E todo ano tem um tema. Nós estamos vivendo, celebrando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E todos os anos ela trata de um tema muito forte. Esse ano o tema é a defesa de direitos. É o segundo ano que é realizado um protesto silencioso em Pato Branco. Cadeiras são deixadas em vagas normais. O significado dessas cadeiras aqui na praça ocupando vagas normais é para dar um recadinho para as pessoas que as vagas das pessoas com deficiência dos idosos devem ser respeitadas. Porque a gente presencia muitas vezes, em frente aos bancos, em qualquer lugar que tem uma vaga de idoso, de pessoa com deficiência, que não tem habilitação, que não tem o cartão da credencial, que pode usar aquela vaga. As cadeiras foram colocadas antes das sete horas da manhã. Chama a atenção, o comportamento e a reação dos condutores. Percebo aqui que quando chega, sinaliza para estacionar e ter uma cadeira de rodas, algumas pessoas se irritam, outras são solidárias. Então a reação das pessoas é a mais diversa possível. O protesto silencioso quer sensibilizar a população. O que a gente pede nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência? Que os direitos das pessoas, o direito de ir e vir, o direito a exercer a sua cidadania, seja respeitado. Seja respeitado pelas autoridades, sejam respeitados pelas pessoas, porque existe uma lei acima desses direitos e que são garantidos. É uma questão de solidariedade humana, de humanismo mesmo e é de empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar da necessidade do outro.